A sua vida está travada e através desta palavra, Deus vai destravar ela agora, em nome do Senhor Jesus. Haja com obediência, você está aguardando o rancor de alguém dentro de você. O rancor e o ódio, quando alimentado, ele trava as tuas bênçãos. Ele trava as portas, o adversário consegue ir na sua frente e fechar as portas na tua vida. Ele consegue usar as pessoas ao seu redor e as pessoas te atingem, porque você está alimentando um sentimento escuro das trevas dentro de você. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus quer te libertar desse rancor. Dobre o teu joelho, coloca nas mãos de Deus o que passou, passou. Renova a sua aliança com Deus e fala, Senhor, agora é daqui pra frente. Constrói uma história nova pra mim. Abre novas portas. Me dá novos sentimentos. Deus vai restituir a tua vida. Deus vai restituir o teu coração. E de alguma forma, Deus vai pôr essa pessoa que plantou esse ódio na tua frente. E essa pessoa vai estar esperando uma palavra de ódio sua. E você vai dizer, eu te perdoo. Em nome do Senhor Jesus. As portas vão se abrir, irmão ou irmã. Deus está com muita bênção. Mas muita bênção pra tua vida. E está amarrada nesse sentimento de rancor. E vai ser liberada em nome do Senhor Jesus. E tudo o que você está esperando vai vir dez vezes mais. Amém.